Caso queira ligar uma rede 220 monofásica, fase, fase, basta ligar os fios no R e no S. Para ligar uma rede 220 trifásica, ligue um fio no R, outro no S e outro no T. Para trifásico 380, você deverá ligar os fios energizados no R, S e T e no borne neutro ligar o fio neutro e mudar o jumper de 220 para 380. Importante! Se a rede 380 for ligada na central sem a alteração do jumper, ocorrerá a queima dos fusíveis e do varistor da central. Também não deve utilizar motor trifásico em rede monofásica com capacitor, pois o produto poderá queimar, perdendo assim a garantia.